Eu entrei em 2014 e em 2015 a gente, nessa unidade em Belfor Roxo, a gente estava aí com, chegamos a bater 450 internos, mas nessa época tinha um pouco menos e a gente estava numa batida de muitas revistas na unidade e teve um mês que a gente conseguiu baixar 11 celulares. Então isso deu um baque ali dentro da estrutura da unidade, deu um baque principalmente no pessoal de uma facção específica, que eles perderam os 11 celulares, 10 deles, um da outra facção. E aí, a partir daí, a casa ficou tensa, porque eles estão perdendo regalia, estão perdendo aquilo que para eles ali tinha valor. E numa situação que teve de um colega de a gente entrar dentro de um alojamento para poder fazer uma revista, e a gente tinha muito isso de pertence, essas coisas de foto de família, aí rolavam, eles sempre resenhavam quanto a foto de família e tudo mais. Ah, mas vocês não podem mexer nas nossas coisas de família, não podem mexer em coisas de família, mas tem droga dentro das coisas da família. Então a gente vai ter que mexer, entendeu? Não existe isso. Eu não vou mexer, tu vai botar droga lá. Então um colega mexeu, abriu algumas coisas de família, e é óbvio que se você pega uma sacola fechada, você vai abrir e você não vai amarrar de novo a sacola, deixar lá tudo bonitinho. Você abriu, olhou, bota ali, não vai espalhar, não vai jogar, mas coloca. E aí um interno na época, e a gente naquela época estava com algum, a minha unidade, ela tinha uns internos com a complexão física bem avançada, né? Eram alguns adolescentes aí na faixa dos seus 17, 18, 19 anos. Então um desses internos, ele chegou para os colegas que fez a revista e falou que ia comer o fígado daquele colega, enfim, ameaçou. E a partir daí a gente começou ali a falar com eles, a gente começou a intervenção ali, a partir da verbalização. E aí o clima foi esquentando, eles começaram a se amotinar ali dentro das celas e uma cela falar com a outra. Eram 12 celas naquela galeria ali. E nesse momento a gente saiu e esperou. Nessa situação eles fecharam, das 12 celas, 10 fecharam de se rebelar. E a partir de então a gente, o plantão ali com 10 ou 12, se eu não me engano, o que a gente fez? Eles começaram a quebrar tudo dentro das celas. E a partir desse momento começou a aparecer barra de ferro, madeira, estava tudo ali dentro. Estoque, né? Estoque. E eles começaram a quebrar a parede. Era uma cena assim, para mim, que estava pouco tempo ali de casa. Só que naquele dia, graças a Deus, eu consegui ter o sangue ali frio e botei a faca nos dentes de resolver. Cara, eu quero resolver isso, não vou perder a casa, não. Porque dentro dessas situações de crise, a gente vê as mais variadas atitudes dos colegas. E seja de qualquer força, em qualquer situação, a gente sabe que se a gente não estiver preparado ali com o nosso mindset, com o nosso pensamento para o que vai acontecer ali naquele momento, qualquer um, ninguém está livre disso, de travar, de fugir, enfim. Mas ali naquele dia todo mundo do plantão focou em resolver o problema, a gente começou a fazer as rondas específicas naquela galeria. E quando você passava, eu lembro que quando você passava no meio da galeria, muito estreito, né? Era mais ou menos a... Assim, o corredor era mais ou menos essa mesa, né? O tamanho da mesa, assim, de corredor. Era um pouquinho mais. Mas se eles esticassem o braço, eles conseguiam tocar na gente. E a gente passando naquele corredor ali, que mal dava para passar duas pessoas, e você olhar para dentro das celas e ver eles quebrando a parede. E tentando quebrar o cobogó, que é o que protege lá, que é aquela estrutura de alvenaria, enfim. E o barulho daquilo foi uma situação para mim que me marcou. E aí a gente olhou aquela situação e aí, a partir de determinado momento, foi liberado para a gente intervir pela gestão da época. Aí a gente conseguiu intervir alojamento por alojamento, conseguiu não perder a casa ali naquele momento. Mas essa situação durou, assim, pelo menos uma hora e meia, até a gente iniciar a nossa intervenção, até a gente ter o aval para poder intervir nessa situação. Mais o tempo da intervenção, né? É, exatamente. A gente aguardou essa uma hora e meia também para não intervir sem liberação de algum escalão maior. A gente interviu, conseguiu resolver a situação. Tudo demorou mais ou menos quanto tempo? Cara, o negócio começou às dez e quando era, assim, umas uma e meia... Às dez da manhã, né? Às dez da noite. Isso de um domingo. Para ferrar tudo em da noite e domingo, pô. De um domingo. E aí acabou mais ou menos uma e meia da manhã, duas horas. Caralho, cara. É. E isso entre eles quebrando tudo... Vai ter umas três horas e meia. É isso aí. E depois a intervenção e quando a gente vai intervir, é muito mais cansativo, né? Você tem que fazer a extração e enfim. Mas, cara, nesse dia a gente ganhou. Então, por isso que eu te falei que na segunda rebelião que eu participei, foi triste para mim perder porque eu já tinha ganhado em uma. Aquela ali a gente resolveu. Perdeu parcialmente, só. É. Porque ninguém fugiu. Exatamente, exatamente. Mas voltar, ter a tua unidade ali destruída é uma sensação de derrota, né? É a sensação de você perder aquele espaço ali. E é engraçado, né? Que a gente que é guarda, a gente trabalha ali na cadeia e a gente acaba se apegando à aquela estrutura que a gente trabalha ali, de certa forma, né? Então, a gente vê alguns colegas e dizem, pô, não, na minha cadeia tu não vai arrumar problema não, porque a gente se apega, de certa forma, ao que a gente forma ali naquela unidade.